É, justamente, né, essa foi a forma aí de eles tentarem frear, né, aonde a comentarista disse, a jornalista disse que eles vão tentar oferecer cargos aí a esse pessoal. E o Bolsonaro também entrou em cena, Bolsonaro está ligando para os senadores e falando, olha, é o que eu acredito, né, ó, vocês conseguiram se eleger muito por minha causa, se não fosse eu, a maioria dos senadores que estão ali, que estariam ali, hoje eles teriam se reelegido e por minha causa vocês foram lá, se elegeram. Daqui quatro anos a gente vai falar para o povo, ó, tal fulano, tal fulano, porque de alguma maneira esses votos serão revelados, não adianta eles achar que não, que não vai descobrir, porque quem realmente votou em Rogério Marinho, eles vão mostrar, vão falar, vão mostrar que votou de alguma forma, eles vão provar que deu o seu voto a Rogério Marinho. E os que foram contra, eles não vão precisar nem falar, a própria população brasileira já vai saber quem votou a favor e quem votou contra. E aí eu acho que é isso que o Bolsonaro deve ter feito aí, né, ligando para esses senadores. E aí vem o outro lado e oferece cargos e aí os senadores que estão ali meio indecisos vão ficar entre a famosa cruz e a espada, né, sem saber se aceita o cargo ou se corre o risco de não se reelegerem no próximo mandato, né, pessoal. Isso aqui é a especialidade da casa, né, especialidade da casa é fornecer fake news, fornecer dados falsos, é especialidade, por isso que o 9 colocou esses caras aí como ministro. Tá comigo, joga no mesmo time. O ministro das Comunicações do governo Lula, Juscelino Filho, apresentou à Justiça Eleitoral informações falsas para pagar com dinheiro público, suposta viagem de helicóptero feitas durante sua campanha a deputado federal no ano passado. Ao prestar contas, Juscelino informou que todos os voos foram feitos por três cabos eleitorais. É, pessoal, mas aí foi comprovado que é falso, né, e agora? O que será? O que vocês acham que vai acontecer? N-A-D-A, né? E o senador Sérgio Moro define voto declarado, né, a Rogério Marinho. Era o mínimo que se espera, né? O mínimo, o mínimo que se espera. Sérgio Moro, a que ele seja a oposição dura contra o petismo, contra o atual presidente. E pra encerrar, o governo do ódio cresceu mais que a China no último ano. E aí, o que vocês acham? Segundo os petistas, segundo o pessoal da esquerda, eles pegaram o Brasil em decadência, pegaram a herança maldita, né, que é o que eles falam. E como o povo, a maioria, a massa esmagadora do povo brasileiro, só assiste aquele jornal, né, aquele jornal que só fala o que são ordenados a falar, né, só fala o que convém a eles, cantor, eles falam. Então, se não tiver, pessoal, não tiver ali buscando outro tipo de informação na internet ou em sites seguros, né, Terra Brasil Notícia é a fonte muito segura, não tem o porquê de alguém duvidar disso aqui, o negócio é que isso aqui não será notificado em nenhuma mídia, porque não interessa a eles, eles querem enganar o povo, dizer que o Brasil está quebrado, pra assim eles destruírem tudo e falar que pegou uma herança maldita e no final a culpa vai cair sobre o ex-presidente Bolsonaro, né. Então, vamos lá, vamos lá.